Sigmund Freud nasceu em 1856 na região da Morávia, que hoje corresponde à parte oriental da República Tcheca. Aos quatro anos, mudou-se com a família para a Áustria, onde viveu até 1938, quando migrou para a Inglaterra, onde morreu no ano seguinte. Nesse vídeo, vamos conhecer os conceitos básicos da teoria de Freud, a psicanálise. Sua teoria impactou de forma tão profunda o nosso entendimento sobre a mente humana, que o século XX chegou a ser chamado de o século freudiano. Nossos processos mentais, segundo Freud, ocorrem de forma encadeada, ou seja, nenhum pensamento, sentimento ou lembrança acontece isoladamente, por acaso, como se surgisse do nada. Não. Mesmo que às vezes alguns pensamentos ou sensações pareçam surgir espontaneamente, existem elos ocultos que ligam esses eventos mentais a outros que ocorreram antes. De acordo com Freud, a vida mental se desenvolve assim, de forma contínua, mesmo que as pessoas não estejam conscientes dessa continuidade entre os seus pensamentos e sentimentos. O consciente é a parte da sua mente que lida com todas as informações das quais você está ciente em um dado momento. Agora, por exemplo, o seu consciente está ocupado em dedicar atenção a esse vídeo, em tentar estabelecer relações entre as informações novas e as informações que você já tinha sobre o assunto, em verificar se o som do vídeo está em um volume confortável, enfim, o consciente agrega as informações às quais você dirige sua atenção de forma intencional, num dado momento. Mas o consciente é apenas a ponta do iceberg, ou seja, é uma pequena parte da sua mente. Existem outras partes menos expostas, as quais Freud chamava pré-consciente e o inconsciente. Imagine o inconsciente como a parte mais submersa de um iceberg. Lá ocorrem processos mentais que nunca foram conscientes e que não podem ser acessados pelo consciente, a não ser em situações excepcionais. É nesse lugar inacessível que também ficam guardadas informações que foram excluídas do consciente e que não podem ser lembradas, pois foram reprimidas ou censuradas. Lembranças traumáticas, por exemplo, podem ser enviadas para o inconsciente e permanecerem lá, influenciando indiretamente a vida mental do indivíduo, sem jamais serem lembradas novamente. Apesar de você não ter clareza sobre as coisas que estão no inconsciente, sempre que um pensamento ou sentimento vier à mente e parecer que ele não tem nenhuma relação com os pensamentos ou sentimentos anteriores, na verdade, eles estão relacionados sim, mas esses elos se encontram no inconsciente, já que não existem descontinuidades na vida mental, segundo Freud. O pré-consciente é uma porção do inconsciente que facilmente se torna consciente. Então, ele seria o equivalente àquela parte do iceberg que está imediatamente abaixo do nível da água e que é facilmente acessível. Todas as suas memórias que podem ser lembradas, tipo o que você comeu no café da manhã, o nome do cachorro da sua tia ou as coisas que você aprendeu nas aulas de geografia do sexto ano, são memórias que se encontram no pré-consciente. Então, imagine que o iceberg completo representa toda a sua consciência dividida em três partes. O consciente, essa parte que está sempre acima da água e que representa uma pequena parte da sua consciência. O pré-consciente, essa parte que está apenas um pouco submersa e que pode ser acessada com certa facilidade. E o inconsciente, a parte profundamente submersa da sua consciência e que jamais esteve acima do nível da água. É no inconsciente, como vimos, que habitam processos e elementos que não são acessíveis ao consciente. Alguns desses elementos são as pulsões. Os termos pulsão, instinto e impulso, às vezes são usados como sinônimos por alguns autores ao traduzirem os textos de Freud. Nesse vídeo, utilizaremos o termo pulsão. Todos temos pulsões, que são pressões ou necessidades que nos dirigem a um determinado fim. Toda pulsão tem uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto. Para entendermos melhor, podemos fazer uma comparação entre a pulsão e a sede. A sede tem uma fonte, que é a necessidade de líquidos para hidratar o corpo. Tem uma finalidade, que é a de reduzir essa necessidade até que o organismo esteja satisfeito. Já a sua pressão, é a quantidade de energia que uma pessoa emprega para satisfazer a sede. Isso vai depender da intensidade ou urgência da sede. O objeto, por sua vez, não é apenas o líquido, mas tudo o que alguém faz para satisfazer a sede. Por exemplo, levantar-se, ir à geladeira, escolher um líquido e bebê-lo. Apesar da comparação, a sede é uma necessidade fisiológica. Já a pulsão é uma necessidade psíquica e, ao mesmo tempo, orgânica. Ela está ali, na fronteira entre o mental e o físico. Toda a diversidade de pulsões foi organizada por Freud em dois tipos básicos. Pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida é toda a demanda interna que nos leva a buscar o prazer, a criar, a realizar projetos. Pulsão de morte é aquela demanda que nos conduz à busca do isolamento, da estagnação e a atos de destruição e morte. Essas pulsões mantenedoras da vida e incitadoras da morte residem em todos nós em conflito permanente e não resolvido. E a maior parte dos nossos pensamentos e ações é resultado não de apenas uma dessas forças, mas de uma combinação das duas. Tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte têm fontes de energia distintas. A fonte de energia da pulsão de vida é a libido, que vem da palavra latina para desejo. A libido é a energia empregada na manutenção da vida. A pulsão de morte também tem uma fonte de energia específica, mas Freud não deu um nome especial para ela. Sempre que você se dedica a construir algo ou a levar adiante um projeto importante, você está empregando uma parte da sua libido nesse projeto. Enquanto você estiver envolvido e empolgado com o projeto, aquela quantidade de libido empregada torna-se indisponível para outros objetivos. Isso não quer dizer que nada mais importe na sua vida, pois é possível distribuir níveis diferentes de libido para diferentes objetivos. Mas quanto mais interesse um determinado projeto desperta em você, isso indica que maiores níveis de energia estão sendo investidos naquele projeto. Por isso, em situações de luto nas quais a pessoa enlutada perde completamente o interesse por suas ocupações normais, parece haver uma retirada de libido dessas atividades e uma aplicação extrema de libido na pessoa que foi perdida. Bom, a gente ainda vai falar muito sobre Freud, psicanálise e educação nessa série, mas esse primeiro vídeo sobre os conceitos básicos vai ficando por aqui. Eu vejo você no próximo! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.